Fala pessoal, Fildão na área mais uma vez. Hoje a gente vai entender como é que troca a proxy. Muda a proxy, mas pelo registro, tá? Pelo registro do Windows. Pra quem quer alterar, vamos lá. A gente vai precisar acessar aí o registro, tá? Vai sair, dá um executar, regedit. Tá bom? Só digitar lá. Aqui sem delongas, tá? Ó, corrente user, tá? Chave aqui do corrente user. Software. Microsoft. Windows. Corrente verso, tá? A gente tem que chegar aqui. Deixa eu abrir aqui pra vocês entenderem, ó. Vamos lá, de novo, ó. Chave de user, ó. Corrente user. Software. Microsoft. Windows. Corrente verso. E aqui a gente tem que vir em internet settings. Tá? Chegando nesse cara aqui, nossa proxy tá em auto-configur URL. Com dois clips você vem e consegue alterar esse cara aqui, tá? Coloca pra você aqui. Caso tenha problema em colocar lá e sentar no caminho padrão, tá? Por janela lá visual do Windows, você consegue alterar por aqui. Tá bom? Essa foi a dica, vou deixar o caminho lá. Pra quem quiser também esse caminho a seguir. E esse foi o vídeo de hoje. Fildão agradece. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau.